A população das aldeias do Val do Corgo teme perder de vez a linha de comboio. A REFER está a retirar os carris guardados na estação de Vila Real, mas garante que é apenas por segurança do material e que não vai encerrar a linha. No entanto, há dois anos que o traçado está encerrado para obras e a CP já pediu para deixar de pagar o transporte alternativo. Olha, aquela ponta que está ali, foi o meu avô que era carpinteiro que ajudou a fazer o zimbro. Quando foi a inauguração do comboio, as chaves, foi o meu avô e a minha avó a inauguração. Meti aqui muitas trunladas de cravão, ainda a máquina já é vapor. Eu reformei-me como maquinista. A vida de muitos habitantes de Penelas passou quase sempre pelo comboio. Na linha estreita que os levava até Vila Real ou até à Régua, criaram-se as memórias de uma população que agora se sente votada ao isolamento. Há cerca de dois anos, viram a via a ser desmantelada com a promessa de obras. Hoje o comboio continua a ser uma miragem e resta um caminho de terra batida para fazer a pé. Porquê é que foram feitas as vias estreitas? Não me ouviram e sempre me assim disseram. Não era para dar rendimento, era para servir a população do interior. Afinal, queixam-se que as populações, as aldeias, está tudo deserto. Porquê? Não dão condições para se viver na aldeia. O comboio, que viesse a chover, que viesse a neve, rompia sempre. E o autocarro não. O autocarro se viajado já não desce as horas para a população. Se eles fizessem, antes de acabar com a linha, se largassem a estrada, se fizéssemos autocarros a horas, a coisa era capaz de servir bem o povo. Mas é difícil. Agora que a RFR começou a retirar os carrios guardados na estação de Vila Real, aumentam ainda mais os receios das populações do Val do Corgo, que acreditam que é o fim da linha. A empresa diz que são apenas questões de logística, de armazenamento de um material que nos dias de hoje é considerado valioso. E garante que nada tem a ver com a possível decisão do governo de acabar com a via. Nada acalma, no entanto, o sentimento de perda de quem se sente cada vez mais isolado numa zona com difíceis acessos. Os autocarros, por enquanto, por enquanto, ainda vêm aos horários dos comboios. Mas quando isto acabar não vai. Já temos muitos exemplos. Nem vale a pena estarmos a mentirem. A gente não estava a trabalhar no campo, olha, já são tantas horas. Houve a sua pitada de comboio a esta hora. Era um património. Deixou de existir. E aos poucos, aos poucos, vamos ficando sem nada. Porque é que há 5 ou 10 administradores a mais, entre CPI e RFR, que não sabem o que é que fazem, fazem isso sim destruir a rede ferroviária nacional, que esses sim é que representam um grande fardo para o balanço dessas empresas, e continuamos a assistir a coisas como esta, a noites do roubo como esta, como houve em Bragança, em 1992, de levarem o material, não explicarem nada às populações, perdermos o comboio, perdermos os autocarros de substituição. A CPI, por enquanto, continua a suportar os custos dos autocarros que substituíram provisoriamente a automotora que fazia a ligação entre a régua e Vila Real. Mas, sem linha que lhe permita fazer o transporte ferroviário, a empresa entende que não deve continuar a assegurar o transporte alternativo. Uma posição que já foi apresentada à tutela, resta saber se o governo cederá uma vez mais ao argumento económico ou se vai ouvir o apelo dos utentes. Já não acredito. Antigamente a gente tinha aquele orgulho de ser português, aquele orgulho da pátria, da bandeira, do hino nacional. Aos poucos vai-se perdendo tudo isso. Aos poucos vamos perdendo tudo isso. E eu tenho pena.